Um motorista de aplicativo foi preso com drogas escondidas, gente, dentro do carro. Um casal também foi preso e pode, inclusive, responder pelo crime de tráfico de drogas. A abordagem aconteceu na BR-365. O Júnior Oliveira agora traz as informações pra gente. Ô Júnior, já se sabe pra onde essa droga seria levada? Qual o destino dessa droga? A polícia conseguiu descobrir? Bom, pelo que o motorista contou, e tu me ara, viu, Mery? A informação que ele passou ali durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal. A polícia tava fazendo ali essa fiscalização de rotina na altura do quilômetro 631, fez a abordagem a esse veículo e aquele cheiro, né, característico da maconha. E aí os policiais, olha, tem coisa errada aqui. Resolveram fazer as buscas e no assoalho do veículo, a polícia encontrou maconha. Mas, antes de dar mais detalhes dessa informação, dessa abordagem, tem entrevista aí com o policial rodoviário federal, dando detalhes de como foi essa abordagem e também sobre a prisão desse suspeito. Vamos acompanhar. Durante a segregação de rotina no curso da Polícia Rodoviária Federal, nossa equipe abordou um veículo voo com três ocupantes, um motorista e um casal de passageiros do banco traseiro. Questionado a origem e destino da viagem, o motorista alegou ser motorista aplicativo, que estaria levando os passageiros para a cidade de Tumbiara. Porém, a equipe logo percebeu um forte odor de maconha. Realizado uma revista no veículo, foi localizado nos pés dos passageiros do banco traseiro, no suado do veículo, aproximadamente oito quilos de maconha, um quilo de pasta base, crack e quinhentas gramas de skunk. Questionado o motorista, ele falou não saber da procedência da droga. Inclusive, informou que não sabia que essa droga estava no seu veículo. O lear apesa é o motorista aplicativo. Porém, não mostrou nenhum programa de aplicativo ou qualquer tipo de mensagem onde ele tem sido contratado para essa viagem. Exato. Além do motorista, um passageiro e uma mulher também, dois passageiros, né? Um rapaz e uma mulher foram presos também em flagrante pelo tráfico de drogas. Segundo a polícia, eles são do estado de Goiás, estavam aqui em Uberlândia e aí estavam seguindo lá para em Tumbiara com toda essa droga no veículo. Eles foram levados para a delegacia, agora a polícia vai investigar a ligação deles com outros traficantes criminosos aqui da região. Muita maconha apreendida, a maconha estava escondida no assoalho do veículo. Meire. Obrigada, Júnior, pelas informações.